Existem três sinais muito claros de que você vai ficar rico com a lei da atração. E eu digo que esses sinais são claros porque todas as pessoas que enriqueceram tiveram esses três sinais. E as pessoas que não conseguem enriquecer são aquelas que não conseguem ter essas três coisas que eu vou falar aqui. Por isso é importante prestar atenção e observar se falta alguma dessas três coisas ou desses três sinais para você ficar rico. E aí você já vai saber que você está no caminho certo ou se você tem que mudar alguma coisa. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever nesse canal porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos. Vamos logo ao primeiro sinal de que você vai ficar rico, que é quando você tem uma mentalidade de abundância. O primeiro sinal é ter uma mentalidade de prosperidade e não de escassez. Você precisa começar a prestar atenção aos pensamentos que você tem. Quais são os seus pensamentos? Você pensa coisas do tipo, nossa eu nunca vou ter dinheiro para comprar aquele carro. Ai o dinheiro sempre vai para os outros. Para mim é sempre tudo difícil. Ou você desdenha, você diz, ai eu nem preciso de tanto dinheiro assim. Ai para que tanto dinheiro? Você pensa isso? Então você precisa mudar os seus pensamentos. Eu vou dizer uma frase e eu quero que você grave bem. Aquilo que você não pode ver, você não pode ter. Você precisa ver. Ver aqui no sentido claro, de visualizar, de imaginar, de ver na sua mente. E aí você pode ter isso na sua vida. Se você não consegue sequer imaginar uma situação na sua vida, como dirigir um bom carro ou morar em um bom apartamento, isso não vai vir até você. Você só pode ter aquilo que você consegue ver dentro da sua imaginação. Sempre que você achar que algo é impossível, aquilo vai ser impossível para você. Se você acredita que você pode ou se você acredita que não pode, nos dois casos você vai estar certo. Aqui na mentalidade de abundância, você também precisa limpar as crenças negativas sobre dinheiro e sobre pessoas ricas. Se você é do tipo que diz, ah, dinheiro é coisa do diabo, dinheiro corrompe as pessoas, os ricos são maus, porque eles causam a desigualdade do mundo. Você pensa isso? Pois pare agora! Essas crenças limitantes te deixam no estado de pobreza. Não alimente crenças que dizem que o dinheiro causa o mal no mundo. O dinheiro só faz aquilo que as pessoas fazem com ele. Se você é uma pessoa boa, você vai usar o dinheiro para fazer o bem. Aquela história de que o dinheiro corrompe é mentira. O dinheiro só revela aquilo que a pessoa já é. Se uma pessoa ficou rica e passou a agir, a se demonstrar de uma forma arrogante, saiba que ela já era arrogante antes. O dinheiro só revelou aquilo que já estava dentro dela. Se você é alguém de bom coração, não vai ser o dinheiro que vai mudar isso. Pelo contrário, o dinheiro vai permitir que você faça o bem em maior intensidade. Pense em todo o bem que você poderia realizar ficando rico. Você não pode ajudar os miseráveis quando você também é um deles. O dinheiro é um potencializador, seja do bem, seja do mal. No treinamento Mestres do Universo, eu falo sobre outras crenças em relação ao dinheiro que você precisa ajustar se você quiser ficar rico. Isso é importantíssimo, mas poucas pessoas sabem. E é por isso que poucas pessoas ficam ricas. Eu vou deixar o link do treinamento Mestres do Universo na descrição desse vídeo aqui. Vamos agora para o segundo sinal de que você vai ficar rico. Você consegue priorizar. Você consegue ter foco. O dinheiro é energia. E a energia vem e vai. Você entrega dinheiro para alguns e recebe dinheiro de outros. O dinheiro entra e sai. Existe um fluxo. Pessoas que ficam ricas conseguem entender isso. E elas usam o dinheiro para aumentar esse fluxo. Em vez de torrar tudo, elas aceitam investir em algo que gere retorno. Como em uma atualização, ou um novo treinamento, ou um equipamento que melhora o serviço. Ou a contratação de uma pessoa. Ou em marketing. Enfim, pessoas que ficam ricas sabem que devem focar em crescimento. Elas priorizam o desenvolvimento de si mesmas e do seu trabalho. Se você estiver com dúvidas sobre o que precisa virar prioridade, eu vou te dar uma dica. Que é se fazer uma simples pergunta. Se agora eu tivesse que escolher uma única coisa, o que seria? Qual atitude eu posso tomar que faria a maior diferença? Pense no que faz mais sentido nesse momento. É comprar um determinado curso na sua área? Ou até trocar de área? Ou adquirir um instrumento de trabalho? É estudar marketing para aplicar no seu público-alvo? O fato é que pessoas ricas aceitam investir naquilo que elas acreditam que vai gerar maior retorno. Tem muita gente que se ilude achando que vai ficar rico aplicando um pouquinho, um punhadinho de dinheiro em investimentos dos bancos ou das corretoras. E não, você não vai ficar rico dessa forma. Você deve sim investir o seu dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que você não deve investir, pelo contrário. Mas o que pode verdadeiramente te deixar rico é priorizar o seu próprio desenvolvimento para receber mais retorno pelo seu trabalho. E assim recebendo mais retorno, aí sim você vai colocar em investimentos dos bancos ou das corretoras que renderão muito mais. Vamos agora para o terceiro sinal de que você vai ficar rico. Que é quando você consegue soltar. Você consegue soltar, o que significa desapegar de ter um resultado imediato. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que no curto prazo você não tenha resultados visíveis. É não ter expectativas de retornos rápidos. Isso é muito difícil. A maioria das pessoas desiste de tudo o que faz, por um motivo. Elas não enxergam o resultado rápido daquilo que estão fazendo. E aí desanimam, e aí largam de mão. Se você quer ser rico, você não pode ser desse jeito. Alguns resultados levam tempo. É como a história do bambu chinês. Existe uma espécie de bambu que quando é plantada leva cerca de 5 anos até crescer. O que acontece é que durante esses primeiros 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo. O que crescem são as raízes. É um crescimento invisível ao olho nu. E aí no quinto ano, o bambu chinês cresce muito rápido, até atingir 25 metros. Muitas coisas na vida são iguais ao bambu chinês. Você investe tempo e esforço e às vezes não vê nada acontecendo por meses ou por anos. Mas se você tiver paciência e persistência para continuar trabalhando, o seu quinto ano também vai chegar. E aí virão mudanças que você nem esperava. Só que você precisa confiar no processo, confiar que vai dar certo, confiar que o retorno vai vir. Mesmo que não seja imediato. Porque muitas vezes não vai ser mesmo. Vai demorar um pouco, mas vai vir. Deixo aqui novamente meu convite para você se inscrever no canal. E recomendo que você faça maratona Cintiaflix nos vídeos mais recentes que eu lancei por aqui. Porque podem te ajudar muito. Até!